Sinto cheiro de paz. A Olivia tá dormindo aqui no berço, a Mariana tá dormindo lá na sala. Eu aproveitei e pá, vamos gravar o vídeo, porque eu tô doente pra gravar esse vídeo. E eu não vejo um momento mais propício que esse, mas eu tô sentindo que isso vai durar pouco tempo. Então, corre, corre, corre. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é prender meu cabelo. Vou colocar esse arquinho super fofo da Minnie, que na verdade é da Mariana. Se ela acordar, ela vai te dar de mim, porque eu tenho certeza, a Mariana tem ciúme das coisas dela. Mas ela tá dormindo, então vamos gravar, vamos aproveitar. E, gente, esse vídeo é mais um Maqui e Fala. Eu amo fazer esse tipo de vídeo, porque é como se vocês estivessem sentados aqui do meu lado, conversando comigo e se maquiando comigo. Então, eu queria muito fazer esse último Maqui e Fala do ano. Não só pra conversar bastante, porque eu tenho algumas coisas pra falar, mas também porque nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês todos os meus produtos de maquiagem, que foram favoritos do ano. Então, eu só peguei as coisas que eu mais gostei pra maquiar aqui junto com vocês. E aí dá dica, né? Às vezes você fica aí, ai, que maquiagem que eu compro, que eu não quero jogar dinheiro fora. Então, eu só vou falar coisa que eu realmente gostei. E não estou sendo... E não estou... E não estou sendo paga por ninguém pra falar desses produtos. Todos eles foram lá comprados com meu dinheiro suado e pagos, porque eu não tô devendo ninguém. Então, vamos, gente. A primeira coisa que eu fiz já foi lavar o meu rosto com esse gel de limpeza aqui da Mary Kay, que ele não é muito barato, mas, gente, vale cada centavinho, porque o bicho é bom e ele dura muito. Dura muito se você esconder, principalmente, que aí ninguém mais vai usar. Então, fica a dica. E aí, depois, agora, eu ainda não passei, então eu vou passar com vocês esse hidratante também da Mary Kay. E aí, eu passo e ele absorve muito rápido, gente. Pera que a Mariana acordou. Dito e feito, Mariana acordou, só que ela tem aquele sono, sabe? Porque a criança acorda, mas não queria acordar, foi algum susto que ela tomou, ou sonhando. Então, foi isso aí. Mas aí, vamos lá, então. Eu vou usar essa base aqui da Boticário, da Make B. Essa base foi uma das melhores bases que eu já experimentei na vida, sério, muito boa. Eu ganhei a amostrinha, porque o meu marido vende Boticário, Jefferson. Ele vende mais pra pegar coisa pra ele, não pra ter renda. Teve gente que perguntou, seu marido vive de Boticário, se eu fosse viver de Boticário, ainda passava fome. Porque ele, a porcentagem é baixa, e ele faz mesmo, assim, vender só pra ele pegar perfume, essas coisas pra gente. Essa base, você tem que passar rapidão, porque ela seca muito, muito rápido. É questão de segundos. Ó. Apliquei pouco produto, tem que aplicar mais. Agora, eu tô usando o pincel, não sei se ficar agoniado, que eu fiz, as últimas maquiagens eu fiz com as mãos. É porque o meu pincel tava tudo sujo, gente, mas eu fiz um vlog aí, vocês viram, lavei meus pincel. Então, tudo limpinho agora. E aí, continuando. Aí, aí, vamos lá, né? O que eu ia falar pra vocês? Que a gente vai passar o novo sozinho, gente. Não vamos para o mar de luz, não vamos pra nenhum lugar específico, nem a virada. Eu acho que a gente também vai acabar passando aqui dentro de casa também. Porque, vocês sabem, a gente tá com duas crianças agora, uma delas recém-nascida, né? Que vai fazer um mês agora, na virada do ano. E eu tô de resguardo ainda, né? Apesar que agora tá mais tranquilo, quando vai passando, conforme vai passando os dias, tipo, já vai dar um mês, já tá bem tranquilo, sabe? A gente não vai nem sentindo mais que fez cirurgia, mas tem que continuar cuidando, mesmo assim, né? E aí, o Jefferson, parece que essa base tá mais clara do que é pra mim. Ou eu, que deve ter me queimado de sol. Bom saber disso, gente, porque essa base veio na promoção agora de janeiro, no Boticário. E aí, eu falei pro Jefferson pedir uma pra mim. E aí, eu tava em dúvida entre a cor. Essa cor aqui que eu tô passando é o bege médio 1. Então, eu vou pedir o bege médio 2. Não que ficou muito branca, mas a ideal mesmo é ficar um pouquinho mais escuro, né? Mas olha a cobertura dessa base. A Olivia. A cobertura dessa base é maravilhosa. Gente, a Olivia, ela dorme e aí, do nada, ela faz esses barulhinhos. De noite, ela também faz isso. Não que eu escuto, porque o meu som é pesado, mas o Jefferson fala aqui. Ela faz. Ele toma cada susto, porque o som do Jefferson é super leve, igual o da Mariana. Você faz, piu, ele acorda. É incrível. Ó, gente, essa base era tão boa, mas tão boa, que nem preciso usar pó. E aí, mesmo assim, eu vou usar pó pra falar o pó que eu usei. Que foi essa base em pó da Mary Kay. A minha cor é o bege 1, bege 1. E assim, eu passo assim, eu jogo o pózinho pra cima, porque ela é desses buraquinhos aqui, ó. Passo esse pincel aqui, que eu tenho há muito tempo, esse aqui é da Macrylan, do O-Fiber. E espalho, passo bem pouco pó, gente. Só pra dar uma selada, mas essa base aqui, se você passar ela, você vai sentir que ela fica mais seca do que você tivesse passado pó. Então, ó, perfeito. E aí, e aí, continuando. Não vai vir ninguém pra cá também. A minha mãe tá trabalhando de cuidadora, ela cuida de um senhorzinho. Dia sim, dia não. E ela só consegue vir pra, tipo, num dia já voltar no outro. E aí, eu falei pra ela vir ver as meninas, mas ela falou que vai vir de vez semana que vem. A minha sogra, meu sogro, é... A minha sogra, ela não vai vir também, porque ela cuida das coisas dela lá, tem meu sogro e tal. Na verdade, gente, se fosse pra passar com a família, eu e o Jeff teríamos que nos deslocar, né? A família, cada um ali tem sua casa, cada um tem sua vida. Na verdade, nós mesmo. Eu vejo que muita gente, às vezes, fala, Nossa, você sempre fica presa no seu mundinho. É que, às vezes, as pessoas assistem outras youtubers que eu também amo, como a Dani, a Dani Lima. Inclusive, eu vou falar dela no meu vídeo de favoritos. Essa maquiagem que eu tô fazendo aqui é pra fazer meu vídeo de favoritos do ano. E o canal dela foi um dos meus favoritos do ano. Então, a casa dela é cheia de gente. Pausa aqui pra falar desse contorno que continua sendo meu favorito da vida. Ele é da Renata Mais para a Nella Makeup. Ele já tá sumindo aqui. Mas, gente, a única coisa que eu reclamava desse contorno era a embalagem. Ele disse pra caramba. Então, agora ele é perfeito. Eu misturo os dois assim, ó. Então, continuando com o que eu tava falando, né? Assiste Dani Lima, tipo, outros youtubers que a casa vive cheia de parentes, primo, tia e tal. E é estranho, né? Que eu e o Jefferson, a gente é mais, é só nós, né? É só nós. E pouca gente é assim, né? Geralmente o Brasil, eu faço famílias brasileiras, principalmente no Natal. Aparece gente até no chão pra posar na casa dos parentes e tal. E aí o Jefferson, a gente é mais assim no nosso mundinho, né? Como eu já li um comentário. Agora eu vou passar meu blush favorito do ano também. Também é da Renata Mais pra Nella Makeup. E o nome dele é Prer, 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 gente, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui na descrição todos os produtos que eu usei. Vai dar um pouco de trabalho. Se, por exemplo, a hora que eu soltar esse vídeo e não tiver na descrição, você volta amanhã, que amanhã vai estar. Porque eu não sei se eu vou conseguir escrever tudo na hora que eu postar o vídeo. Ai, Mariana acordou mesmo. A mamãe tá aqui no quarto! Olha o levinho aqui. Olha! Maravilhoso! Esse aqui é o tipo de produto que a gente faz propaganda de graça. Agora eu vou preencher minha sobrancelha com a sombra dessa paleta aqui do Avon. Não existe mais. Mas dá pra você usar com qualquer paleta de cor de sobrancelha. Ah, inclusive eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Tcharam! Eu fiz a minha própria paleta. Eu sei que nem parece que foi eu que fiz, né? De tão perfeito que ficou. Mas foi eu, gente. Acreditem. Foi eu que fiz! Eu queria que coubesse na minha... Necessaire... Mariana! Necessaire. E aí, a paleta minha favorita é essa daqui, ó. Da... Como é que fala? Da Catherine Hill. E aqui tinha várias sombras que eu gostava e tinha sombras de algumas outras paletas que eu também gostava. Que eram essas duas aqui. Que era da Max Love. E essas duas aqui, que era da Belly Angel. Aí eu falei, eu preciso fazer uma paleta pra caber dentro da minha necessaire. Ai, meu Deus. Mariana, destruindo minha maquiagem aqui, gente. Ah! E aí eu me acostumei. Eu já não tava sentindo aquela coisa. Meu Deus, cadê a casa cheia? Então eu não sinto mais a falta disso. Porque já não tem esse negócio de casa cheia na minha família faz muito tempo, gente. Meus pais são separados. Pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Só que chegou, tipo, ontem no canal. E quando eles eram casados, eu torcia muito pra eles se separarem, sabe? Eu ficava até orando quando eu era criança pra eles se separarem. Porque eu e a Jane tivemos uma vida muito difícil em relação a isso. A gente sofreu muito. Eu até conversei com a Jane esses tempos atrás. E uma coisa que a gente falou sobre isso foi que passar o que a gente passou em relação à família, né? E convivência, sabe? De casamento. Tinha dois caminhos. Um, ou você casa cedo ou você não quer casar nunca mais. E antes de casar ou de começar a namorar ou de pensar em ter esse tipo de vida aqui que vocês estão vendo, eu jamais imaginei que eu iria casar, que eu iria ter filhos. Eu tinha um trauma muito grande dentro de mim, sabe? Eu odiava a palavra, assim, casamento. Eu achava que era uma coisa, sabe? Eu nem acreditava que Deus estava por trás dessas coisas. E eu não queria casar. Então tem até um vídeo no canal que eu falava, né? Que não acreditar no amor. E uma coisa que Deus começou a falar muito no meu coração agora nesse final de ano era pra orar pela Jane, sabe? Em relação a isso. Porque eu comecei a me ver na Jane, sabe? Porque a Jane, ela tem 20 e... Ela é novinha, gente. Ela é 22 ou 23? Eu tô com 25, ela tem 23. E a Jane, assim, ela é uma pessoa que também, eu me vejo nela, sabe? Eu já fui como ela era, mas assim, eu era bem mais nova, né? A Jane tá passando muito mais tempo nessa fase, assim, de não pensar em casar, de não pensar em ter família, de não pensar em namorar, de pensar, assim, em seguir a vida meio que sozinha, né? Vou contar pra vocês o que aconteceu. Na verdade, eu quero abrir meu coração. Eu fui tirar os pontos da cesárea. E aí, eu fui mais cedo pra ver se precisava marcar alguma coisa. Chegando lá, a enfermeira não tava lá. Falou, ó, não precisa marcar, mas você vai ter que voltar mais tarde porque a enfermeira foi fazer visita. Fiquei bem chateada, gente, porque, nossa, já era difícil sair de casa e tal, né? E aí, eu... Na hora que eu tava saindo do posto de saúde, uma mulher me parou. Eu falei assim, mocinha, você poderia me deixar em casa? E eu creio que foi Deus que colocou ela dentro do meu carro. Não só porque ela tava precisando de uma carona e ela tava, assim, muito debilitada. Uma pessoa... Tipo, gente, se ela tiver 40 quilos, é muito. E aí, ela contou pra mim a história dela, sabe? E eu me identifiquei muito. E aí, na hora, eu lembrei da Jane. Na mesma semana, me mandaram um vídeo, gente, que me lembra da Jane. Eu falei, meu Deus, por que que tá acontecendo isso? Por que que eu só tô pensando na Jane, Jane, Jane? E aí, gente, eu fui conversar com a Jane no WhatsApp, sabe? E aí, eu mandei um vídeo pra ela e falei, Jane, assiste esse vídeo, por favor. Porque é o tipo de história que eu quero pra você. E aí, gente, Deus começou... Eu tô arrepiada contando pra vocês. Deus começou a falar comigo, assim, que o diabo, sabe? Ele... Ele cegou, me cegou na adolescência, sabe? Que o diabo, ele tá cegando, sabe? Ele tá tirando a esperança de muita gente de ter uma família, de ter... De casar, usando, sabe? De artimanhas, seja traumas familiares, seja experiências dentro da família, violência. Tanta coisa ruim que anda acontecendo, tantos casamentos destruídos, tantas famílias que não estão de acordo com aquilo que Deus, sabe? Colocou com traição, com tanta coisa, assim, que ofende, sabe? Até a palavra de Deus. E isso tem cauterizado o coração de muita gente de não querer mais casar. E isso tava acontecendo com a minha irmã também. E, gente, foi assim, tão de Deus que eu nunca... Eu nunca vi a Jane responder. E aí a Jane me respondeu, assim, se fosse outros dias que a Jane, assim, ela é meio bruta, sabe? Ela ia falar, ai, Laine, me deixa. Ela ia falar alguma coisa assim, você sabe que eu tenho outros planos, eu quero fazer mestrado, eu quero morar sozinha, eu quero isso, quero aquilo. Mas, gente, foi tão de Deus, tão de Deus sucando no meu coração que a Jane respondeu de um jeito que eu nunca vi na vida. Eu creio que Deus, ele tem um ministério pra vida de cada pessoa. Algumas pessoas não nasceram pra casamento, algumas pessoas nasceram pra fazer a obra solteiros. Eu creio que o caso da Jane não é esse. Eu vou orar muito pela vida sentimental da Jane, porque eu quero ver ela feliz de novo, gente. E agora, gente, eu vou usar essa sombra aqui, ó, que é da paleta da Catherine Hill, que é a que eu mostrei pra vocês, que eu quebrei, pra arrancar as sombras favoritas. Não estragou, gente, eu só quebrei. Tá, vou usar o meu pincelzinho aqui da China, pra espalhar no rolho, e vou contar pra vocês, se a Olívia deixar, porque ela tá acordando, que... Passar no côncavo. Vou contar pra vocês que quando eu... Meus pais se separavam, eu ficava muito feliz, sabe? E hoje eu falo assim, meu Deus, eu não tinha ideia de essas questões, sabe? De que divórcio é uma coisa, assim, muito triste pra Deus, sabe? Mas, assim, eu torcia porque eu pensava só em mim, sabe? Eu queria paz. A neném. E a Olívia acordou. Ai, meu Deus. Alquenta. Chegamos, gente, chegamos. Hum, 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 tá cheiroso. Não, será que fez zizir? Mariana. Dá oi, Mari. Ó, invadido pelos filhos, gente. Invadido. Os filhos estão invadindo aqui agora. E eu tô sentindo o cocô de todo lado. Cocô da Mariana, cocô da Olívia. Eu vou lá trocar as meninas, depois eu volto. Gente, voltei aqui. Espero que ainda tenha iluminação, porque, nossa, aconteceu tanta coisa. Sorte que o Jeff chegou aqui agora e ele vai ficar com as meninas pra eu conseguir terminar. E agora eu vou terminar. E eu até esqueci o que eu tava falando, acho que eu tava falando sobre casamento, né? É, eu só tive uma ideia da proporção do quanto é difícil ter pais separados também quando eu vivo o que eu vivo hoje, né? Tipo, o meu pai, onde meu pai tá, minha mãe não tá. Só que eu sei que foi a melhor coisa meus pais terem separado. É, atualmente meu pai casou novamente e eu gosto muito da minha madrasta. É, graças a Deus, sabe? Deu certo o casamento dele. O que eu tô fazendo aqui, gente? Que eu comecei a maquiar e não falei pra vocês. Esse lápis aqui é do Avon, aquele bem baratinho, só que ele é muito bom, da Color Trend. Gente, você acha por 4 reais na revista. Eu passei aqui embaixo porque meu olho fica muito bonito quando eu passo lápis embaixo. Eu acho que orna pra mim. Quase ninguém faz isso mais hoje em dia. E eu passei um pouquinho aqui em cima, só até a metade, tá vendo? Porque agora eu vim com o pincel da Mary Kay. Esse daqui não sei se é de esfumar ou se é de côncavo. É lá, acho que tá escrito que é esfumar. Esse cantinho. Entendeu? Aí eu trago pra cá, ó, pra ficar bem com acabamento legal. Vem se é um pincelzinho que eu gosto. Eu uso pra sobrancelha e depois uso pros olhos. Agora eu vou esfumar aqui, ó. A parte aqui, eu vou confessar pra vocês que eu gosto de mim com o dedo mesmo. E fazer isso aqui, ó. E apagando, como se eu tivesse apagando, que eu tivesse passado o lápis e me arrependido, sabe? Só aqui, ó. Vai puxando. Vou pegar uma sombra... É um marrom, sabe? Escuro. Mas não é preto. É marrom. Vou dar uma batidinha na mão e aí eu vou... Vou... Marcar só o cantinho. E vou esfumar. Hum, hum... Olha isso, é esse o olho que eu mais usei. Que eu tô mais usando, na verdade, ó. É o suficiente, já fico muito feliz. Agora eu só vou passar a máscara de cílios, que é a minha favorita na vida, que é a Super Shock. É, não foi a que eu mais usei esse ano, eu confesso, porque eu comprei a da Mark. Ganhei, comprei, não lembro. Acho que eu comprei, depois ganhei uma. Mas a Super Shock continua sendo a minha favorita. O pincel dela é perfeito. E a da Mark, gente, eu não sei porquê, mas o meu olho, ele fica vermelho. Toda vez que eu passo, gente, é um dano zacuda. O olho fica vermelho, lacrimejando, fica aquela coisa. E a Super Shock, não. Eu deixei pra passar o corretivo por último, porque às vezes cai alguma coisa aqui, quando a gente passa a maquiagem dos olhos, né? Esse corretivo aqui é da Avon, é da linha Mark, foi bem baratinho, porque eu já tenho uma super promoção, até fiz o vídeo aqui no canal, mostrando que eu tinha gastado 100 reais de maquiagem em Avon. Eu passo só nessa área aqui, porque é uma área que tá precisando muito, né? Eu sou mãe, e mãe não dorme muito bem, né? E eu amei. E, gente, pra concluir o que eu tava falando sobre o assunto que eu vou fechar aqui, que é sobre ano novo, se a gente quiser reunir com a família, a gente sabe que nunca vai dar pra reunir a família toda, sabe? Se eu ir pra casa da minha madraça, do meu pai, eu não vou ver minha mãe. Se eu for pra casa da minha mãe, eu não vejo meu pai. Ficar só nós no nosso mundinho aqui, trocando fralda, dando mamar. Eu nem sei como é que vai ser o réveillon, o réveillon às vezes é... vai virando um ano e eu limpando a bunda da olhinha. É a vida que a gente escolheu e eu tô muito grata a Deus por isso, sabe? E agora, pra finalizar, um batom rosa que vocês tanto falam nos vídeos. Leine, você fica tão bonita com esse batom. E esse batom é da Make B, Boticário também. Esse aqui foi o marido que me deu. O nome do batom é Rosa Charme. Rosa Charme. É da linha Matte. E esse batom é bom mesmo, gente. Não é aquele matte que fica craquelado da boca. Ele é muito bom. E eu tô rachanada, que eu tô realmente... o Jefferson falou que eu fico muito bonita com batom rosa. Ele gosta quando eu coloco. Agora que eu sair daqui, ele vai ralar. Olha, você tá linda. Ou ele vai falar pra me pegar a Olivia, porque eu tô vendo a Olivia chorar daqui, gente. Mas já tá terminando o vídeo. E... Depois eu vou gravar o vídeo dos meus favoritos do ano, só que não de maquiagem, favoritos geral. A gente vai ter filme, vai ter várias coisas que foram favoritas e eu vou postar depois desse vídeo. Ou antes, não sei. Vai estar aí no canal, de qualquer forma. clica em gostei se você tiver gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Espero vocês em 2019 comigo. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto